Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, já são umas três e meia da tarde, Biel tá dormindo, fazendo a sonequinha da tarde. Tava aqui no quarto ajeitando algumas coisas, tive que trocar de roupa, a roupa que eu tava cedo já tinha sujado, enfim. E daqui a pouco a gente vai visitar uma amiga que ganhou neném. Ela me chamou pra ir lá hoje, né? Eu falei, nossa, quero muito ir conhecer o bebê. Pra gente conversar também, né? Matar a saudade e tal. Então, tô só esperando o Biel acordar, vou dar o lanche pra ele, provavelmente a gente já vai. Enquanto isso, né? Tava aqui me arrumando, arrumando algumas coisas no quarto também. Enquanto ele não acorda, eu vou aproveitar pra dar uma organizada no escritório. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tava esperando um armário no escritório, né? Pra organizar as bagunças e tal, ia colocar as coisas nesse armário. Mas aí, gente, que esse armário não ficava pronto. A pessoa que a gente tinha mandado fazer, né? O marceneiro que a gente tinha mandado fazer, ficou só enrolando, enrolando, enrolando. Por fim, ele acabou não fazendo. E aí, eu comprei um armário pronto. Mas que é muito bom, eu gostei muito dele, achei ele bem legal. Comprei pronto numa loja aqui da cidade mesmo. E aí, já tá ali, já tá montado. Agora sim, eu vou poder organizar as bagunças do escritório. Estão preparadas pra ver a bagunça que tá nesse escritório? Sério, eu não tô aguentando. Ah, gente, sabe que... Vou ser sincera com vocês. Estava bem pior. Assim, ainda tá bagunçado. Mas, estava bem pior. Porque eu acho que a nossa funcionária hoje foi limpar aqui. E aí, ela deu uma organizada nas coisas. Mas tava uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Aqui tem algumas roupinhas do Biel que não servem mais. Aí, essas coisas que estão aqui espalhadas, estavam numa cômoda. Essa cômoda ficava no escritório, quando era ali do lado, que era o quarto do Biel, que também já foi aqui. Enfim, gente, vocês já acompanharam essa saga tantas vezes, né? Muda o escritório, aí muda o quarto do Biel e aquela loucura. É, e aí eu comentei com vocês que agora, oficialmente, o escritório tava aqui. Só que eu ainda não tinha organizado as coisas, né? Que tava tudo bagunçado e tal. Porque eu tava esperando o nosso armário ficar pronto. E aí, que o armário não ficou pronto, mas aí eu comprei e eu vou mostrar pra vocês. Ó, ficou assim. Ele é um armário bem grande. Eu achei que ficou até bonitinho. Ele é bem clean, sabe? E eu já comecei a organizar algumas coisas, ó. Coloquei aqui alguns equipamentos. Ringlight, tripé. Aqui eu tava organizando algumas coisas do Biel. Aqui são roupinhas que eu vou guardar. Eu já comentei com vocês, né? Algumas eu vou guardar, outras eu tô doando. Então, aqui eu tava guardando as que vão ficar guardadas. E aqui tem equipamentos e ainda tem muita coisa pra organizar. Muita coisa mesmo. Então, eu não vejo a hora desse escritório ficar organizado pra eu, de fato, ter um escritório, né? Porque, no momento, não tô tendo. Então, eu vou começar a organizar, mas eu acho que o Biel vai acordar daqui a pouco. Eu tô... Eu acho que já vai dar a horinha dele, sabe? Então, eu vou começar aqui, mas vamos ver o que vai dar pra organizar. Se não der pra terminar pra fazer muita coisa agora, eu vou ver se eu organizo à noite. É bom que até o Gabriel me ajuda. Então, bora. Gente, esses macacões da Carters são tudo de bom. Esses aqui... Ah, peraí. Deixa eu pegar um outro ali que tá fechadinho. Esses que tem pezinho, sabe? Que são tipo pijaminha. Esse daqui é o tamanho 3 a 6 meses. O Biel usou desde os 2 meses até agora aos 9, tá? Só agora que ele parou de usar. Uma vez eu vi um meme, e isso é verdade, que as roupinhas da Carters, né? Essas roupinhas de bebê da Carters têm um mistério que parece que elas crescem junto com o bebê. Eu não sei explicar. Ele usou, assim, até agora com 9 meses. E, nossa, eu amo esses macacões. Aí, agora eu comprei pra ele desse mesmo estilo, né? Da Carters também, de pezinho com zíper. Mas tamanho... Comprei o tamanho 9 a 12 meses. Então, eu acho que vai servir até uns 5 anos de idade, entendeu? Eu acho. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Gente, eu vou tentar seguir aqui aquela coisa de que cada coisa tem o seu lugar, né? Eu comentei que eu aprendi isso naquele livro da Virtude da Ordem. E aí, eu fiz isso na minha sapateira e minha sapateira está se mantendo organizada. Então, eu já coloquei aqui, ó, essa etiqueta equipamentos. Vou colocar aqui, tô pregando ela aqui, ó. Nessa parte onde eu vou guardar os equipamentos. Pra que sempre que eu tirar eles daqui, eu volte eles pra esse mesmo lugar. A Bielzinha acordou, fez uma soneca boa. Vou pegar ele. Boa tarde, Pimpolinho. Boa tarde, Pimpolinho. Como vai? Boa tarde, Pimpolinho. Como vai? Boa tarde, Pielzinho. Gente, cheguei em casa. Eu nem filmei lá na casa da Amanda, porque a gente tava aproveitando. Eu tava conhecendo o bebê dela, o Oliver. Ela tava me contando a história. Muito louca. Que ela ganhou o neném em casa, gente. Não tava nos planos, né? Não era pra ser um parto domiciliar. Só que não deu tempo de ir pro hospital. Ela jamais imaginava simplesmente o bebê nasceu. Ela vai contar essa história no Instagram dela depois. Na verdade, ela já contou. Talvez até algumas de vocês já conheçam a Amanda, hein? A gente trabalhou juntas por muito tempo. Uma amiga muito querida. E aí, ela tava me contando essa história. E agora, eu já estou em casa. A gente já colocou o Biel pra dormir. E nós vamos jantar agora. Pedimos um delivery, churrasquinho. E é isso. E depois a gente vai pra missão de organizar o escritório. O Gabriel vai me ajudar. Bora, então. Comer, encher o bucho, né? Recarregar as energias pra depois ir pro escritório organizar as coisas. Bom dia, gente. Vou me maquiar agora, ficar pronta, né? Pro dia. E vou conversando aqui junto com vocês. Ontem, à noite, Gabriel e eu organizamos o escritório. Tá quase 100% já. 100% no sentido de que estamos organizando as bagunças. Porque não é que tá, assim, nossa, perfeito, né? Tipo assim, eu falei com o Gabriel. Parece que vai ficar faltando alguma coisa. Porque tem só as nossas mesas, né? A minha mesa com o computador. A mesa do Gabriel com o computador. E esse armário. E um espelho. Não tem mais nada. Tipo, tá um cômodo bem aleatório. Mas eu também não quero ficar inventando muita moda, sabe? Então vai ficar assim mesmo. Só de não ter bagunças espalhadas, já tá bom. Então, por enquanto tá assim. Só que ainda tem também algumas baguncinhas. Então logo vai ficar 100% no sentido de que vamos sumir com todas as bagunças. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Ontem eu até queria ter gravado mais enquanto a gente organizava. Só que a câmera acabou a bateria na hora. E eu tava tão focada em organizar que eu nem continuei filmando, sabe? Acabou a bateria e eu parei de filmar mesmo. E segui focando na organização. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou. E vou aproveitar pra fazer um tour pelos meus produtos de cabelo. Que eu sei que isso é algo que vocês gostam de ver, né? E ultimamente, gente, eu até tava comentando com o Gabriel. Eu falei, nossa, eu acho que eu nunca tive tão poucos produtos de cabelo. Porque teve uma época, assim, que tinha muito produto de cabelo. Quando eu fazia muita resenha. Resenha não, que eu nunca fui te fazer resenha mesmo. Mas eu fazia bastante aquelas rotinas capilares, né? Com marcas diferentes. Aí eu testava muito produto diferente, né? Então eu tinha muito produto de cabelo. E também chegava bastante recebido, né? Teve uma época, assim, que as marcas estavam lançando muita coisa pra cacheada. Chegava muita coisa diferente. Aí eu gostava de ir guardando tudo, né? Só que aí com o tempo eu fui tirando, fui tirando, fui dando limpa, fui dando limpa. E agora eu tô numa fase, assim, que tem bem menos coisas. Então eu até quero mostrar pra vocês o que tem aqui no momento. Vou fazer esse tour e vou mostrar como eu me organizo também. Como eu costumo organizar os produtos. Eu estou precisando urgente fazer a sobrancelha. No vídeo acho que não dá pra ver, mas tá precisando muito. Vou fazer hoje mais tarde. Vou refazer também a extensão dos cílios. Eu vou fazer hoje mais tarde. Eu vou fazer hoje mais tarde. Eu vou fazer hoje mais tarde. Prontinho. Fiz minha make básica de sempre. Já estou aqui pronta pro dia. Coloquei esse brinco verde escuro que combina um pouco com essa calça. Porque ela tem esses tons aqui de verde, sabe? Eu pensei assim, não, vou tentar colocar um brinco colorido. Aí eu tentei ver nos brincos que eu tinha algum que combinasse com a calça. Esse aqui foi o único que eu achei que combinou mais. Vou mostrar pra vocês o look aqui no espelho. Ó, ficou assim. Eu sou apaixonada por essa calça, gente. Ela é de viscose, mas é uma viscose que não amarrota tanto, sabe? Fica bem confort... Ignorem essa baguncinha que ele estava fazendo a faxina no quarto. Mas não é uma viscose que amarrota muito, sabe? Fica bem bonito o tecido, assim. É bem bonito, sabe? E é super fresquinha, super fresquinha. Ela tem elástico aqui atrás. É muito confortável. E eu acho ela super estilosa, assim, estampadinha. Eu gosto bastante. Eu sempre gosto de usar ela com uma blusa preta ou alguma blusa que tenha a cor. Alguma cor da estampa, sabe? Coloquei o sapato preto pra combinar com a blusa. Esse é o look de hoje. Nossa, eu acho essa calça, assim, perfeita pra usar em casa. Porque ela é muito confortável. Muito, muito molinha. Muito, sabe? Super confortável. Ela é da Mercato. Eu tenho uma outra bem parecida com ela. Nesse mesmo estilo, sabe? É essa daqui, ó. Que é estampada também. Eu lembro que eu comprei numa promoção no site da Mercato. É bem nesse estilo. E aí elas são perfeitas, assim, pra usar em casa. Porque fica arrumadinha. Você fica arrumadinha, mas fica confortável. Então, nossa, eu gosto demais, demais, demais. Vim aqui pro escritório. E vou mostrar pra vocês como que ficou a organização que a gente fez até então. Esse espelho tá aqui, mas não sei se ele vai ficar aqui. Eu até tinha colocado ele aqui ontem. Não sei, ainda tô vendo. Não sei nem se ele realmente vai ficar aqui no escritório. Aí aqui tá a minha mesa. Aqueles livros ali eu preciso guardar. Ali na estante de livros. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu preciso trocar essa lâmpada aqui que queimou. E eu gosto muito dessa luminária. Então, depois eu vou pedir pro Gabriel pra comprar uma lâmpada nova pra mim. Já vou guardar logo esses livros. Aproveitar, né, que eu já tô aqui. Já vou guardar. Pronto. Agora sim tá ficando melhor. Nossa, gente. Ficou parecendo que aqui é azul. Mas não é azul. É branco. Pera aí. Não sei. Eu acho que era iluminação. Não sei. Mas enfim, agora tá pra cor mais real. Eu acho esse boiserie muito bonito. Eu até quero aproveitar pra gravar uns rios de looks aqui, sabe? Posso ficar bem aqui nesse rumo. Aí eu chego um pouco a mesa pra lá. Acho que vai ficar bem legal pra gravar. Só tem um problema que como o escritório tá bem vazio, não tem muita coisa, tá dando eco. Cês tão vendo? Aí pra gravar não fica tão legal. Então eu não sei. A gente precisa dar uma preenchida no espaço aqui. Sem dar a luz pra ver. Tá vendo? Fica azul. Mas só no vídeo tá azul. Pessoalmente não tá azul. Aí aqui tá a mesa do Gabriel que tá precisando organizar. Olhem só a bagunça de fio ali. Nossa, que bagunça. Muita coisa ali em cima também que precisa organizar. Esses quadrinhos aqui, eu vou até já tirar esse daqui. Porque a gente vai colocar eles no quartinho do Biel, né? Ficavam aqui no quartinho dele. Como o quartinho dele tá ali do lado, a gente vai levar pra lá. Tem essa prateleira aqui também. Que aí a gente também deve colocar lá. Aí, aqui está o armário. Ó. Ficou assim. Coloquei os equipamentos aqui. Também não tá muito organizado ainda, mas depois eu quero organizar. Ele tem algumas câmeras, lentes. Aqui, geralmente eu guardo essa câmera que eu tô usando nesse momento. Aí tem alguns outros acessórios aqui. Esse aqui é o microfone. Aquele negocinho de encaixar no tripé. Negocinho do tripé também. Enfim. Coisas de equipamentos. Equipamentos aqui também. Tem o ring light, o tripé. Aqui, ontem eu mostrei pra vocês, né? Eu tava colocando as roupinhas do Biel. Aqui tem alguns itens de papelaria. Coisa de... Pra pintar aquarela. Algumas fitas. Enfim. Coisa de papelaria no geral. Eu tentei colocar essas etiquetas, né? Pra me ajudar a sempre voltar as coisas pro lugar delas. Então vamos ver se vai me ajudar. Ali em cima tem algumas aleatoriedades também. E aí desse lado de cá, também tem mais algumas aleatoriedades. Aqui, ó, é uma caixa de... Com alguns brinquedos do Biel pra eu fazer rodízio, né? Ficar trocando. Já tá até precisando fazer, inclusive. Pegar alguns brinquedos aqui. Colocar lá na caixa dele. Brinquedos que fica na sala. E trazer alguns pra cá pra guardar. Pra ir variando, né? Aqui algumas aleatoriedades. Gente, a coroa que eu usei no meu casamento. Nossa, ela é muito bonita. Muito, muito, muito bonita. É da Mater Dei Noivas. Muito bonita. Aqui é o meu estoque de blow. Tem várias, ó. Ultimamente eu tenho consumido essa daqui sem açúcar. Tem aqui o meu estoque de produtos que depois eu vou mostrar, tá? Daqui a pouco eu vou fazer pra vocês o tour pelos produtos de cabelo. E aí eu mostro isso daqui com mais detalhes. E aqui também algumas aleatoriedades. Que depois eu preciso organizar melhor. Bielzinho está na sua soneca da tarde. E eu vou aproveitar pra fazer pra vocês o tour pelos meus produtos de cabelo. Bielzinho quase não tá aparecendo nesse vlog, né? Eu sei que vocês querem ver mais dele do que eu. Infelizmente, fiquem comigo agora. Tá? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês os produtos que estão aqui no escritório. Isso daqui é tipo um estoque. Tá? Vamos lá. Então temos aqui essa parte nesse armário. Que tem esse pequeno estoque de produtos de cabelo. Tá? Isso daqui não é produto de cabelo. Vou até tirar aqui. Porque são alguns outros produtos de beleza. Aí, aqui temos alguns cremes de pentear. Tem alguns da Soul Power. Tem esses aqui de seda que foram recebidos. Tem esses dois sprays aqui, ó. Esse spray eu tenho ele já há bastante tempo. Essa marca Schrascoff. Eu nunca sei como é que fala. Mas ele é muito bom pra fazer penteado. Eu não uso muito no dia a dia. Mas eu deixo aqui. Caso eu vá fazer algum penteado. Gravar algum vídeo de penteado. Enfim. Aí tem esse outro aqui. Que é da Alphaparf Milano. Ele também é muito bom. É um sprayzinho. Aí eu deixo aqui também com a mesma função deste outro. Aí, aqui tem essa escova. Eu nem tenho usado muito ela. Era o meu tipo de escova favorito, né? Agora eu tô usando aquela escova polvo. Da Encaracolados. Tenho aqui essa máscara e esse mini shampoos. Que eu nunca usei. Nem sei se são bons. Mas eu deixo aqui. Caso eu precise de algo com a embalagem pequena. Pra levar em viagem. Aí, provavelmente eu levaria isso daqui, sabe? Pra ocupar pouco espaço. Aí, isso daqui é uma máscara. Aqui tem alguns óleos vegetais. Eu não tenho usado tanto, assim, óleo vegetal pra fazer umectação. Mas eu tenho esses aqui. Caso eu queira fazer. Tenho aqui esse shampoo. Daquela marca Anetum. Eu já usei outros produtos dessa marca. Mas o único que restou até agora foi este. Aí tem essa linha aqui. Porque tá quase acabando. Um condicionador. Hidra e alurônico. Essa máscara também. Ah não. Tem bastante ainda. Bastante assim. Tem uma quantidade boa. Esse daqui é o Magic Wash. Da Soul Power. Tem um shampoo liberado aqui. Da Weed Care. Tem esse shampoo da Nina Secrets. Eu ainda não usei. O shampoo e o condicionador. Ainda não testei. Mas eu deixei aqui. Que depois, quem sabe, eu posso testar. E basicamente, é isso. Aí esse daqui é o estoque, né? Então vamos supor. Acabou um creme de pentear. Aí eu venho aqui e pego outro. Ou então, quero testar uma coisa diferente. Quero pegar uma coisa nova. Aí eu venho aqui. Não sei se vocês lembram, mas na casa dos meus pais, eu tinha muito creme. Assim, eu e minha irmã, a gente tinha muito creme, muito produto. Por aqueles motivos que eu já falei pra vocês, né? Era muito recebido e testando produtos e tudo mais. Hoje em dia já não faz mais sentido ter tanto produto assim. Então, eu tenho essa quantidade aqui. Me contem aí nos comentários se vocês lembram daquela época que era muito produto. Agora eu vou mostrar pra vocês os que ficam no banheiro. Ah, antes de mostrar os que ficam no meu banheiro, eu vou mostrar os que estão aqui. Nesse outro banheiro, que é o banheiro social. Que é o banheiro que a gente dá banho no Bielzinho. Inclusive, a banheira dele está aqui. E aí, tem um nicho aqui que ficam alguns produtos. Esse daqui também é tipo um estoque, sabe? Esses produtos que estão aqui, acabam não usando... Não são os que eu estou usando no momento. Porque geralmente eu não tomo banho aqui, né? Eu tomo banho no outro banheiro. No banheiro que fica no nosso quarto. Então, esses aqui é tipo um estoque também, né? Quando eu preciso, eu venho aqui e pego. Eu lembro que eu tinha colocado aqui no caso de receber alguma visita. Se a pessoa quisesse usar algum produto. Mas a gente praticamente nem recebe visitas, assim, que vão ficar pra, né? Sei lá, dormir, tomar banho, enfim. Aí ficam aqui esses produtos. Vou mostrar pra vocês. Aí, eu tenho aqui esse condicionador da Diva Curl. É maravilhoso. Inclusive, nossa, ele é muito bom, inclusive. Talvez eu até leve ele lá pro meu banheiro. Porque ele é muito bom. Aí, temos esse condicionador da Vela. Temos esse daqui, que é... É condicionador ou shampoo? Deixa eu ver. Aí, esse é o condicionador, que é a Stase. Ah, tem esse shampoo e esse condicionador aqui da Soul Power, que eu amo. A linha Big Wash Bomb. Tem esse shampoo aqui. É o Magic Pool, dessa marca Magic Beauty. Eu gosto muito também dos produtos dessa marca. Temos aqui... Ah, isso daqui é o shampoo, né? É o shampoo daquele condicionador ali. É. Aí, temos ele aqui, da Vela. O shampoo dessa linha Elements. Aí, aqui tem coisa do Bielzinho. Isso daqui é hidratante corporal. Coisas do Bielzinho também. Esse hidratante tá aqui de estoque também. Porque eu uso ele, o CeraVe. E aí, o que eu tô usando no momento, uma outra embalagem, tá lá no meu banheiro. Aí, quando ela acabar, eu pego esse aqui. Esse daqui é um... Um sabonetinho do Biel. Geralmente, ele usa esse aqui, da Granado. Mas tem esse outro aqui também, pra quando precisar. E esse shampoo da Kerastase, que é conjunto deste, né? É o... A duplinha. Então, é isso que eu tenho aqui. Aí, agora sim. Vamos aqui pro meu banheiro. Agora é o momento de realidade, porque eu acho que aqui tá um pouco bagunçado. Não sei se as coisas aqui estão meio organizadas. Não, até parece que tá um pouco. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui no box. Temos aqui, então... Ó, esse aqui não é produto de cabelo, mas é um demaquilante que eu tô gostando de usar. Aí, eu uso ele antes do banho. Tenho aqui esse acidificante. Gente, isso aqui é tão antigo que eu ainda nem sei se funciona, se tá na validade. Eu deixei aqui pra usar, mas tem muito tempo que eu não uso. É o... Mas ele é muito bom. Ele é um acidificante dessa marca K-Pro. Essa daqui é a Seiva Modeling Curls, da Soul Power. Depois que eu cortei o cabelo, eu não tenho usado ela muito, viu? Não encontrei tantos momentos assim pra usá-la. Oxi, inclusive tem duas aqui. Essa daqui acabou. E tá ocupando espaço no meu box. Vou tirar ela. Aí tem aqui esse shampoo da Up To You. Tenho esse condicionador da Up To You também. Olhem só, eu não tô usando muito shampoo. Tipo, esse daqui tá cheio. Porque eu tô tendo que usar esse shampoo aqui, ó. Por causa da pitiríase, né? Eu contei pra vocês naquele vídeo que eu estou com pitiríase rosa. E aí, eu comecei a usar esse shampoo aqui por indicação do meu dermatologista. Enfim, é tipo um remédio, né? Quase assim, é pro couro cabeludo e tal, pra ajudar no tratamento da pitiríase. Mas é um shampoo, né? Tipo, faz espuma normal, igual shampoo. Aí, tenho aqui esse sabonete facial, que eu também nem tenho usado muito por causa da pitiríase. Ele é mais... ele acabou dando uma ressecada na minha pele. Então, eu acabei dando uma pausa, mas enfim, eu deixei aqui. Tem esse outro sabonete que eu também não tô usando muito. Ah, esse daqui é do Gabriel. Esse condicionador aqui eu tenho usado bastante, da Magic Beauty, Curly Crush. E essa máscara eu também tenho usado muito, da Soul Power. É a máscara de babosa. Muito boa. Então, aqui no box, no momento, temos isso. Aí, aqui agora é que começa a baguncinha, entendeu? Aqui até que tá um pouco organizado, mas se eu for abrir essas gavetas, tá um pouco bagunçado. Precisa não organizar. Tenho aqui esse borrifador com água, que eu uso pra... Enfim, que eu uso, né? No geral, quando precisa. Borrifar água no cabelo. Esse é o meu finalizador do momento, vocês já estão cansadas de saber. É esse gel creme da Mavi. Isso daqui também é um borrifador com água. Que, inclusive, eu vou até tirar ele daqui, que tá ocupando espaço. Eu usava ele mais quando eu ia fazer unha, sabe? Então, vou tirar. É... isso aqui não é de cabelo. Ah, tem esse óleo aqui, que até que eu uso, assim, quando eu quero... Enfim, usar algum óleo no cabelo. Eu acabo usando esse. Nossa, gente, tinha um da Alphaparf maravilhoso. Aqui. Só que a embalagem dele era de vidro. Caiu no chão, quebrou. Algumas de vocês até falavam que parecia um perfume de tão bonita que era a embalagem. Pois é, quebrou, gente. Já era o produto. Aí, eu tô aqui com esse gelzinho de seda. Usei ele pouco, assim, não consigo ter muita opinião. Nas vezes que eu usei ele mais foi pra, tipo, fazer algum acabamento, assim, no coque, sabe? E funcionou. Tô com ele aqui. É... deixa eu ver aqui mais. Ah, essa gelatina. Nossa, gente, é uma das minhas gelatinas favoritas da vida pra fazer... Ó, pra fazer baby hair. Esses dias o Gabriel falou skin hair. Aí eu falei, tá, é skin hair. Eu uso pra fazer meu baby hair. Meu skin hair. Muito, muito boa. Basicamente, os produtos são esses. Nessas gavetas tem algumas coisas, tipo, escova, caixinha com grampo e rabicó. Aquela escova em caracolados. A minha escovinha de baby hair. Temos aqui também modelador. Tem esse secador que é mini. Ó, ele é pequenininho, ele até dobra, assim. É da Multilaser, da linha Essenza. É bem legal. Mas eu tô querendo um secador grande mesmo, sabe? Tipo, bem potente. Ah, tem esse outro creme de pentear aqui, ó. Crioula, da Lola. Eu... nossa, tem muito tempo que eu não uso. Mas eu lembro que eu gostava. Mas eu não lembro se deu certo com esse meu novo corte, sabe? Mas enfim, tem um aqui. Eu acho ele cheiroso. Eu gosto do cheiro dele. E, no mais, é isso, gente. Esses são os produtos. Essa é a forma que eu organizo. Parece um pouco aleatório, né? Tipo, alguns ficam num lugar, outros ficam em outro lugar. Mas, funciona. É assim que tem funcionado. É... no geral, os que eu mais uso ficam de fácil acesso. Os outros ficam em outros lugares. E aí, conforme eu for precisando, eu vou pegando. Então, vocês viram. É isso aí. Esses são os produtos que eu tô tendo no momento. Ah, vamos aproveitar aqui os comentários também pra trocar dicas de produtos de cabelos. Me contem quais os produtos favoritos de vocês, que vocês mais gostam, que vocês mais têm usado. Talvez até tenham muitos produtos que são meus favoritos, mas que eu não tô usando no momento, né? Tipo, tem muitas máscaras que são muito boas. Eu parei pra pensar que tem tempo que eu não uso. Nossa, tem uma máscara da Diva. Uma da embalagem verdinha, que eu gostava muito. Então, talvez eu coloque na minha lista de próximas compras. Tem alguns shampoos também, que enfim, que eu gosto. Enfim, já teve vários vídeos de favoritos aqui no canal. E vocês sabem, tem vários produtos que eu gosto. Talvez não estejam aqui em casa no momento, né? Eu esteja sem eles no momento. Mas são produtos que eu gosto. É... me contem aqui nos comentários quais os favoritos de vocês. Me contem se vocês gostam de vlogs, assim, também. Mostrando coisas, né? Eu tô com uma gaveta aqui recheada de acessórios de cabelo. Coisas que eu tenho usado muito, né? No meu Instagram direto eu posto penteados e tal. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal de tour pelos meus acessórios de cabelo. Tá? Me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!